Renan do céu tá chovendo de novo homem mas onde rapaz vamos sair daqui a gente vai ficar resfriado aqui homem com essa chuva se o Neko tivesse aqui na fazenda ele já ia falar não gente é muita umidade nessa fazenda né é muita umidade rapaz literalmente tá tendo umidade demais hashtag umidade pesada tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 quarta sexta-feira já tá todo mundo mais louco porque porque amanhã já é quinta né capaz que seja e não tá louco né mas enfim galera episódio 51 cara a gente não esperava essa chuva até Renan tá tudo tá tudo fechado os granel e as coisas aí mano que do nada brotou essa chuva aqui mano tá tudo fechado mano até o jaca tá ligado tem que fechar aqui ó fechar não tem que desligar ele até Renan seguinte cara na gameplay de hoje como prometido lá no vídeo das 11 horas da manhã a gente tá fazendo o que a gente vai tá construindo o nosso novo pasto de vacas que é o nosso curral só que é o seguinte né será que antes construindo ficava melhor a gente colocar essas máquinas dentro do beijar para não atrapalhar a gente é tão pequeno problema né que não falei para você no começo do lado aquele episódio lá sim nossa barra de corte não passa ali mano não mas a barra de corte na deixa lá na grama no lugar que não vai atrapalhar bem de boa só vamos tirar todas essas máquinas que tá aqui na da chuva lembrando para a galera que a gente ainda não tem nenhum galpão não temos nada mas é tudo questão de tempo porque nós estamos frenético aqui nas gravações em menos de duas semanas 50 episódios então essa série tá como filhão tá louca demais moleque doido tá louca tá mais louco que nós né Renan olha aqui ó eu vou deixar aqui no cantinho galera que eu acho que não vai atrapalhar a gente não vai nada então a máquina a gente já pode guardar lá para dentro já família tá o caminhão já que eu vou trazer para cá até nem sendo que tá o mercedão cara o moriçocão nossa eu sou ele a última vez não usou para vender os graus eu deixei lá na sede né tá certo tem talento na sede eu deixei lá na sede né vou eu tô eu tô pensando depois nada vai ter que comprar nem sei se vamos comprar tá ligado porque a gente vai usar bem pouco mas não precisar de um caminhão boiadeiro mano transportar os bichão vai puxar os corno depois mano eita rapaz que aconteceu aqui eu saí na coletadeira e teleportei para o outro lado do outro lado do outro lado da cerca né e eu saí do outro lado da cerca pulei a cerca ali homem pulou a cerca o meu do céu é só que chuva ainda vamos ficar molhadinho hoje porque eu tô sem capota aqui olha só que a raiz anda assim só as raízes mesmo para trás daqueles não esquece desligar os faróis né o giroflex não faz mal o giruleg para deixar ligado mas pelo menos a os faróis só para eu guardar aqui o t6 vamos pôr aqui ó ela se sabia que se t6 e que ele era plataformado né sim eu lembro depois eu cabinei ele porque as galera falou que ficou igual o trator do João o João a ficou bacana hein mas o do João ele não é filipado né eu acho que ele é pneu balão acho que é balão mas é igual é igual a galera falou que é esse filipa o trator foi lá e filipei mano ficou parecendo o tio Patinhas tio Patinhas ah eu lembro do tio Patinhas ó Renan ó eu tô com medo o medo que eu tenho na hora que a gente vai comprar esse negócio é o seguinte me falaram que esse mapa tá com um pequeno bug na hora de compra de terrenos tá ligado isso Maria e agora e agora lascou vamos torcer para não dar nada deixa eu já vim aqui em currais galera lembrando que a gente vai comprar o pasto de 100 mil euros que aquele que ele vai ligamos que mais barato porque barato não é né caro que dói é 100 mil é muito caro mas galera assim eu Fabinho foi a gente vai poder por ali 50 vacas mano então isso daí se a gente alimentar bem alimentadinho certinho com tudo com a mix certinho das ações lá acho que vai dar um lucrinho bastante bom para nós hein mano eu vou colocar conforme o terreno ficar melhor aqui cara que você acha tempo é só que eu tô achando que vai bugar bonito esse mapa meu Deus vai ficar tudo bugado mas enfim galera seja o que Deus quiser meu filho porque esse mapa que tá bugado galera mas enfim Renan vai lá ver se bugou vai lá ver se bugou por favor Deus por favor nossa senhora o que que você fez meu filho que que foi isso beleza galera a gente tem um um pasto de vaca nas alturas né as vaca vai ser criada no céu pelo jeito eu acho né elas vão vão tá voando será que o paisagismo dá para arrumar essa estrada aqui né rapaz acho que dá viu mano mas vai dar um trabalho e como que isso aqui foi para aqui em cima velho não sei não mãe rapaz você não sei no no a você deveria ter baixado ele é o meu você não baixou na hora de comprar não mãe como é que abaixa na hora de comprar tem uma esqueci também qualquer tecla mas tem uma que você tem que abaixar lá mas que pai assiste bom enfim pelo menos ele não bugou como eu pensei que ia bugar é mas a gente não fecha o absorvedor e voltou essa questão ainda pois é pois é a gente não fechou por isso que eu tô pensando vamos tentar você sabe mexer bem com paisagismo cara eu não manjo não mano quem sempre mexe para mim é a Carol mano eu vou tentar fazer o seguinte eu vou levantar um pouco a terra aqui vou colocar um pouquinho de terra aqui para a gente nivelar pelo menos a estrada para subir aqui em cima nós subindo aqui para trabalhar tá louco de bom tá ligado qualquer coisa né pega faz o que galera olha o alfabinho né pega uma corda marla em cima lá e daí faz escaladeira aqui tá ligado é vai fazer um como que é um pra curto aqui ó chega pulando a estrada aqui ó tá ligado é ó cuidado que eu chamei o meu vai que marrosco aí ó eu vou fazer uma do paisagismo aqui só lembrando para vocês que eu eu quase nunca mexi com isso aqui tá ligado então seja o que Deus quiser eu meu Deus eu não sei como é que eu vou fazer aqui na pele tem que apertar P e iniciar a moda para dizer como é que faz aqui agora como é que vai para todo mundo pincel como é que vai para mudar para outro aqui tipo de solo acho que é isso né não tem que dar uma olhadinha aí que eu nunca mexi com isso aí também não mano tá lascado mano mas enfim vai lá ai 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 onde que você tá mexendo tô tentando mexer né é diferente não é mas na onda eu não tô vendo nada eita saiu do outro lado do outro lado no outro lado é o minho ah tá aqui que abaixo entendi 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 aqui que abaixo aí aí você tá nivelando eu acho é que eu tô tá qual que é a tecla para baixar aqui eu tô botando o terreno mano tá ligado cara eu não lembro a carol falou uma vez para mim mas eu acabei esquecendo velho deixa eu ver aqui mano pera aí Ah tá achatar é para suavizar ah tá é com esse botão aqui entendi 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 aí ó aí tá dando uma uma arrumadinha sabe uma suavizada no negócio aqui isso aí tá ficando é tá ficando uns buracos aí tem umas partes que tá dando esses buracos não entendi o porquê mano enfim galera não acho que eu acho que deu ruim na nossa compra hein tá aqui aumenta a terra aumenta aumenta um pouco tá mas eu não tô eu não tô entendendo porquê que não tá funcionando isso aqui aumenta aí aumenta mais um pouquinho aumenta mais que ele não aumenta tá bugado isso aqui não galera tô 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 pensando falando Renan e não pegar só dá uma pausadinha ajeitar isso já voltar galera vai vai ter que só ajeitar esse aqui nós já voltamos só vamos fazer uma teraplanagem é isso aí é isso aí pausadinha de leve já volta aí eu sou muito burro eu sou muito burro eu sou muito burro nós tivemos que que apelar para alguém que mancha de construção porque se fosse pelo Fabinho mas tava beleza olha que diferença galera olha isso aqui mano Renan aqui que mexeu nisso aí fala para pesar que foi que a gente conseguiu cadê cadê o Gasparzinho apareceu para nós olha lá olha aqui que veio a nós galera Carol manja muito de construção até Renan ela fez os negócios aqui em cima vamos mostrar aqui ó decoração né mano é decorou tudo bonitinho né Fabinho não Fabinho fez umas montanhas mas não fez uns buracos ali os buracos hashtag Fabinho burro mas enfim vamos conhecer agora aqui o pasto das vacas nenhuma novidade para ninguém né mas enfim é um objeto colocava Renan aqui tem uns galão de leite aqui no canto ó aqui ficou uns galãozinho de leite para vender uns leitinho é só que eu acho que aqui não abre né não abre que esse portão mas o Fabinho aqui dentro ó quando você joga palha aqui dentro fica cheinho de palha mano é muito bacana ah mas você enche por aqui por esse lado ou lá pela frente você joga palha em algum local que que eu não tô me recordando mas você joga palha eu acho que é por aqui mesmo viu meu acho que por aí aqui dentro funciona aqui pela frente Renan eu sei que também funciona aí aqui dentro fica cheio de palha aqui dentro mas não fica mó da hora aqui dentro fica tudo forrado de palha tem inclusive aqui a comida aqui a comida tem a comida aqui do outro lado inclusive o Fabinho Oi aqui é onde você pega o leite para vender inclusive a gente vai ter que ir fazer uma cultura com palha para gente jogar palha dentro deixar pronto para os animais tem tipo um canhão de palha né não não precisa da própria cultura que você colhe você só deixa a palha você recolhe e joga a recolhe tá mas aqui vai água e a comida vai lá atrás aqui na frente para que que é esse cunizinho que tem aqui para descarregar não né cara eu só não tô enganado eu acho que é aqui que joga palha eu acho que é aqui que joga palha pode ser porque aqui na frente já o estrum e o líquido e aqui atrás o sólido o sólido aqui a bosta líquida né que o portugal falava quem lembra do bosta líquida aí a verdade tem toda essa questão só que assim Renan cara para não adianta a gente tipo agora comprar tipo nós já temos uma estrutura tudo certinho e tal lembrando galera que esse dinheiro que tá comendo ali em cima é porque a Carol tá tá mexendo no paisagismo tá a gente fez mais um empréstimo Zinho aqui para mexer com isso mas enfim eu acho que não vale a pena tá comprando as vacas agora sem ter nada para para dar para elas comer tá ligado não não a gente que nem eu falei mano a gente tem no básico que é a palha ali e a gente já pode tá comprando algumas mano porque a palha já vão comendo por enquanto essa palha aqui o ataco no chão elas comem come só mas não tem que ter tipo um canhão que joga a palha aqui para dentro não tipo aquele rebote de recolher palha que você vende você recolhe tipo de um vamos dar um exemplo a gente colheu um trigo deixou a palha a fileira se você recolhe com ele e despeja aqui que vai sair aqui dentro aqui ó então agora vale a pena a gente comprar uma infardadeira Renan cara vamos colher toda essa soja lógico que esperar agora passar esse tempo chuvoso aí mas por que que a gente não colhe toda essa soja que não tem para colher pega um dinheiro comprar uma infardadeira então mas o não 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 é infardadeira não desculpa desculpa é uma recolhedor recolhedor de palha recolhedor isso eu confundi tem que ter um recolhedor eu tô pensando eu tô pensando nos fardos tá ligado não não tá certo então eu pego aquele recolhedor eu paro aqui e vai encher né inclusive acho que deve ter para a gente ver quanto que tá custando aqui quer ver ó mas eu sei que tem um canhão Renan eu sei que tem um canhão que joga ali para dentro tem isso daí no caso se você tiver vamos ter sempre assim você tem um 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 pallet ali de palha tá ligado você quer debulhar ele ele serve para isso debulhar é para debulhar quando que eu tenho a palha pronta para virar a palha picada então tem aqui ó aqui galera o carregador atualmente é o zelon que é o mais menor ele tem 23.000 de capacidade de palha Fabinho ele tá 46.000 até cara perca agora a gente não tem nenhuma cultura com palha pronta cara a gente vai ter que plantar no próximo plantio no próximo nós temos toda aquela soja lá para colher então seguinte não acho que vamos colher tudo com o line off para quando der certo a gente pegar e plantar porque primeiro a gente vai ter que plantar para depois tá fazendo aquelas partes mas até até eu tô pensando a gente pode até comprar já aquela aquela máquina aquele reboque né tem é até porque agora a gente não tem dinheiro a gente tem que colher para depois comprar né a tem que colher verdade ó renana nós vamos ter que fazer então seguinte vamos eu acho que vamos começar de trabalhar nesse campo já que todas as máquinas estão aqui aquela só já lá em cima a gente colhe depois tem que esperar passar essa chuva vamos colocar essa soja aqui vamos vender porque eu acho que uma carguinha de soja já vai dar para comprar uma verdadeira cara uma não mas vai mais de uma eu acho que qualquer coisa a gente faz mais um empréstimozinho sem problema em verdadeira não o que eu tô pensando em verdadeira no reboque de palha picada gente família tá em narno aqui olha a diferença rapazada olha que lindo que ficou aqui agora mano ficou bonito aí dá uma nota aí galera para o nosso passo das vacas mas enfim galera no episódio de hoje então nós compramos aqui os o pasto né para as vacas é a gente chamou a carol aí agradecer a carol por ter para ter ajeitado aqui para gente aqui porque se fosse pelo fabinho mas enfim valeu todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui tá então hoje compramos pastos aqui para as e quem perdeu o vídeo das 11 horas a gente comprou esse jacarezão aqui na frente galera essa escana é 111 s não fui pesquisar antes é 11 mesmo assim não é 111 s enfim galera se vocês querem mais um vídeo hoje às 7 horas da noite não esquece do like se inscreva no canal e metia de 1500 likes né rana e deixa eu só perguntar coisa tá pronto hein amor como é que tá tá pronto aí para nós aí ó viu fabinho viu fabinho eu falei para você mas não vai mexer onde você não sabe homem aí tem que deixar para quem sabe aí olha aí que lindo que ficou galera ficou bonito mesmo enfim é nós galera até 7 horas da noite muito obrigado pelos 630 mil inscritos e é nóis renan aquele abraço fique com deus valeu obrigado também a carol aí que ajudou e até depois valeu pesada fui falou galera fui ficou deus